Ela me deixa e ela também toca para me ver Quando eu toco com ela também vejo que ela está bem Ela me toca na minha vida para ser again Das meu arido Nessa cena tá vivendo, mas a baby não quer saber de mim Não porquê? Tô entendendo e a me mudar das cenas que eu passei Para andar aqui contigo, crescendo aqui Ainda para ser again É porque lá pra trás passamos tantas turbulências nessa vida Aquilo que pede corrida nessa vida de fatiga E hoje em dia, baby, analisa tantas cenas que eu corri Aquilo foi fatiga E na minha vida, baby, analisa também Porque pra mim estar aqui graças àqueles meus Que me aconselharam pra me ver E eu sou pra ti, baby Pra me tocar na minha vida para ser again Pra mim Pra que tem pra aqueles que não querem me ver junto contigo Mas próximo de ti, baby Porque hoje em dia eu tenho a certeza que vou em frente contigo Pra ser o homem de ti, dono de ti Deu troféu pra ti, baby Fá que tem Fá que tem Fá que tem, Fá que tem, зак tem Waway, baby E essa cena vem bem, só depende de ti para analisares tudo aquilo que vibraste E para reconciliar aquilo que deixaste lá pra trás, lá pra trás Eu sou o prefeito da tua vida, onde eu tirei e dirigirei de frente, de frente, de frente E assim levarei a tua carreira sempre para sempre E ser o homem da tua vida, baby, sou o prefeito para ti Contigo aqui, tantas cenas que passamos lá pra trás Tudo aquilo que deixamos lá pra trás Huawei, baby, no Huawei, baby Com ela mesmo também Dove pena, esta vida é o arido que tem O arido, baby, contigo também vem, vem Tantas cenas que passamos lá pra trás Fá que tem, Fá que tem, Fá que tem, Fá que tem, ué Da senhora o arido Dove pena, esta vida é o arido que tem O arido, baby, contigo também vem, vem Tantas cenas que passamos lá pra trás Fá que tem, Fá que tem, Fá que tem, Fá que tem, ué Jente, Fá que tem, Fá que tem, Fá que tem, Fá que tem, Fá Baby, baby, baby